Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Acordei e já fiz os meus cuidados iniciais com a pele, vou deixar aí pra vocês agora. Voltei! Voltei e já mostrei aí os meus cuidadosinhos, coisas super rápidas e super simples que eu faço todos os dias. E agora a minha barriga tá roncando, mas antes de eu descer pra tomar meu café, já vou falar pra você se inscrever se você for novo aqui nesse canal. Também já deixa muito like nesse vídeo e comenta! Quando você comenta o YouTube entende que você tá gostando desse conteúdo e vai entregar mais pra você. Mas agora bora, porque ó, barriguinha tá roncando e eu tô com muita fome. Gente, coisa boa é receber isso aqui, ó. O que que é isso daqui? Minha sogra acabou de vir aqui em casa e trouxe. Uma, duas, três dúzias de ovos caipiras. Eles têm sítio aqui em Joinville, eles têm uma chácara e lá eles criam galinhas. E aí, gente, olha isso. É muito bom, né? Três dúzias de ovos caipiras. É muito bom. Principalmente porque o ovo tá mega caro. Bom, aproveitei os ovinhos que a sogra trouxe e fiz o meu cafezinho da manhã. Um omelete de dois ovos e coloquei uns temperinhos e vai ser isso. A Sofia e minha sobrinha vão tomar banho de banheira e agora, ó, esse barulhinho de água. Ai, gente, tá tão calor aqui que só de ouvir o barulhinho de água parece que já refresca. Enfim, elas vão tomar um banho de banheira e eu tô enchendo pra elas. Bom, as meninas estão no banho e chegou o mercado aqui em casa. Pra mim, essa foi a invenção do século mercado online. Porque você pede e eles trazem em casa. Só não dá pra comprar fruta, carne, mas... Aí é até melhor, né? Porque você vai na verdureira e escolhe. E a tia do meu marido, que tá aqui em casa... Vou mostrar ela só de relançar, ela não gosta de aparecer. Ela disse que abriu aqui em Joinville uma verdureira com preço fixo. É R$1,99. Qualquer coisa. Banana, tomate, cebola... E eu nunca fui. Eu vou procurar e eu vou... Se eu for, eu mostro pra vocês. Porque eu achei super legal a ideia. E deixa eu mostrar o que eu comprei no mercado online. Olha o que eu comprei. Comprei que boa. Tem coisas assim que vai acabando e aí, às vezes, eu tô sem carro. Às vezes, não dá de ir no mercado comprar. E eu odeio entrar no mercado, gente. Sério. É... Muito trabalho ir, voltar, escolher e fila, enfim. Aí é só pedir, aí eles trazem tudo. E o preço é bom também. É igual o do mercado. Eu pedi até desodorante, ó. Aí eu comprei saco plástico. Comprei que boa. Comprei esse homo refil. Aí comprei mais saquinho de lixo, ó. Comprei alguns que tava precisando. Comprei Veja, Vidrex. Comprei Sif. Isso aqui pra limpar pedra. Tava precisando muito. E eles sempre mandam chocolate. Acho isso muito legal. Ó. Muito obrigada, Jennifer. Você é uma cliente especial. E eles sempre mandam um chocolatinho. Quando eles pararem de mandar, não compro mais. Aí eles mandaram... Mandaram não, né? Daí eu comprei também essa pedra... Essa... É... Pasta cristal rosa. Que também é muito bom pra limpar. E comprei... De comida, a única coisa que eu comprei foi isso aqui, ó. Enfim, essas foram as minhas compras e tudo. Vamos ver quanto deu. R$ 77,23. Tem aqui o preço de cada item, ó. Vou deixar aqui pra vocês. Se vocês quiserem ver quanto custou, ó. É o preço do mercado aqui. Então, o preço é bem... Bem bom. E o frete é grátis. Bom, almoçamos. E agora eu vou sair pra ir no Neurologista. E já, já eu explico o porquê. Bom, saí do Neurologista e passei na Verdureira. Alguns lugares chamam Verdureira, outros Quitanda. Enfim, feira. Tem vários nomes, mas aqui chama Verdureira. E comprei frutas, legumes, várias coisinhas que estava precisando aqui pra casa. E as compras foram essas. Comprei batata, comprei melancia, comprei banana. Gente, comemos muita banana aqui em casa, sério. Então, assim, tem bastante, mas é por causa disso. Comprei mamão. Compramos sempre do papaya. Comprei manga. Comprei canela, que eu gosto de fazer bolinho de banana com canela. Fica uma delícia. Maçã, tomate, goiaba, pimentões, cebola, couve-flor, brócolis, laranja e alface. Bom, e todas as minhas compras deram R$47,55 das frutas que eu comprei agora. E fui no Neurologista porque eu tenho sentido muita, muita tontura. Muita tontura. Do nada eu fico tonta, às vezes chego a cair. Então, assim, tem se tornado um pouquinho complicado sair de casa. E por isso que eu fui procurar o Neurologista. Chegando lá, ele me disse o que eu tenho. E, sinceramente, eu não lembro o que ele falou. Ele me passou alguns remédios pra tomar. Me mandou fazer fisioterapia. E me passou também uma ressonância pra fazer. E eu, assim, não gostei muito dele, pra ser bem sincera. Porque, de cara, ele falou o que eu tinha sem nem fazer nenhum exame. Só pelos sintomas que eu estava falando. E eu, sinceramente, não gosto muito disso, sabe? Eu não gosto quando um médico chega pra mim, olha pra mim, a cara fala. Ó, tu tem tal coisa, assim. Não ter feito nenhum exame em mim. E já me encaminhou pra uma fisioterapia que não é coberta pelo plano. Então, assim, sinceramente, não gostei. E me passou também um tratamento pra enxaqueca, que eu tenho muito. E foi isso, gente. Foi isso que aconteceu. E agora, vou terminar de editar um vídeo que eu estava editando pra vocês ali, ó. E fazer capa pra vídeo. Enfim, todas essas coisas que dão um trabalhão. Que sempre rola aí por trás das câmeras e nunca aparece pra vocês. E a tia do meu marido, que hoje de manhã eu falei pra vocês, mostrei pra vocês. Ela estava passando roupa. É a pessoa que está me ajudando aqui em casa. Ela vem duas vezes na semana, meio período. E a minha casa está sempre limpinha, graças a ela. E graças a Deus também. Enfim, gente. É isso. Eu também vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou terminar de trabalhar. E de noite eu tenho outras coisas pra fazer. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo, já aproveita e se inscreve. Também deixa muito like nesse vídeo. Comenta aqui também. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Tchau, tchau.